A Polícia Civil destruiu mais de 200 quilos de entorpecentes hoje em Teoflotone. As mercadorias são resultado de apreensões em diversas operações integradas das polícias. Os sacos com entorpecentes foram retirados da delegacia no bairro São Diogo. O elevador ficou cheio com a quantidade apreendida desde o início do ano. As mercadorias foram levadas a um forno sob forte esquema de segurança. Em poucos minutos, tudo virou fumaça. A droga destruída pela Polícia Civil é resultado das ações das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas nos últimos seis meses. O volume supera aos 200 quilos. Foram incinerados mais de 200 quilos, que a gente avalia em torno de 3 milhões de arrecadação que os traficantes teriam caso essas drogas tivessem sido vendidas no varejo. Segundo a polícia, os traficantes tiveram prejuízo estimado em mais de 3 milhões de reais com as mercadorias destruídas. Boa parte, mal parte é de maconha, né? Mas nós temos arrecadado aqui a arrecadação de todas as substâncias possíveis. De maconha, crack, cocaína, LSD, êxtase, lança-perfume. Não tem ficado restrito a um tipo só de droga, né? Do total de entorpecentes destruídos, a maioria era maconha. Isso aqui é só uma pequena porcentagem que as polícias conseguem tirar do mercado. Então, boa parte dessas drogas ainda estão sendo comercializadas e chegando no usuário final. A apreensão de drogas sintéticas ou modificadas em laboratório chama atenção nas apreensões nos últimos seis meses, considera a polícia. Recentemente a gente estava aguardando uma perícia de Belo Horizonte e a gente viu que já em Teoflotone a gente está vendo a presença de drogas, de canabinoides sintéticos. Não é maconha sintética, é um canabinoide sintético que o efeito é muito mais potente. Inclusive tem casos reportados de óbito de pessoas que fizeram uso desse tipo de droga. Mas infelizmente essa é a tendência de qualquer cidade, seja capital interior, de estar sendo comercializado esse tipo de droga.